Galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Júnior Rodrigues Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o madeiramento que chegou aqui pra nós fazer a nossa hidroponia Nova hidroponia a gente tá aí pra colocar em prática, se Deus quiser esse mês de agosto até o início de setembro A gente quer deixar ela finalizada e chegou todo o madeiramento Que bacana, o rapaz já fez lá na própria madeireira, já fez os encaixos Que agora é só colocar uma madeira aqui, né? Junto com a outra E parafusar, olha que bacana, ficou, ó, os caibos aí, ó Show! Ficou muito bom, gente, ó, os caibos perfeitos aí Agora é só instalar eles aí nos morão, né? Onde que vai fixar aí no morão aí Pra gente colocar os ferros Os ferros também já chegou, vou mostrar aqui Olha aí que bacana, ó, isso aqui é os arcos Olha como que eu faço aqui, ó, vou mostrar aqui pra você aqui, ó Os arcos aqui, que já estão em caixa, onde que a gente vai parafusar Né? Parafusar na madeira e no caibos E aqui tá os arcos A gente já colocou um monte de arco em cima E tem mais esses aqui pra gente colocar aí Então tá aí, pessoal, né? Os caibos tá aqui Os ferros a gente já colocou, né? São 19 arcos, a gente já colocou uns E aí falta pra essa outra hidroponia a gente instalar essas madeiras pra colocar os outros arcos também E falta chegar ainda também a nossa lona, né? O plástico, o plástico filme pra gente colocar em cima Falta chegar o sombrite, falta chegar ainda também a canaleta pra gente fixar o plástico, né? A canaleta com a mola, né? Pra fixar o plástico na hidroponia Mas se Deus quiser, a gente vai finalizar esse logo logo É só chegar o material aí pra gente colocar em prática E convido a você aí pra se inscrever aqui no canal Pra tá acompanhando aí a instalação aí da nossa nova hidroponia Beleza? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma